Música Toca, toca aqui ela, aqui na penha Toca aqui ela, aqui no complexo Toca, toca aqui ela Ninho da prostituição, no complexo da penha As piranhas chegam aqui, já sabem do esquema Ô piranha tu tá com tesão, ô piranha tu tá com tesão Vai, mata a sua vontade com a tropa do malvadão Vai, mata a sua vontade com a tropa do malvadão Ô piranha tu tá com tesão, ô piranha tu tá com tesão Vai, mata a sua vontade com a tropa do malvadão Aqui na penha, toca aqui ela Aqui no complexo, toca, toca aqui ela Aqui na penha, toca aqui ela Aqui no complexo, toca, toca aqui ela Eu pelos anjos, ajuda a penha A bisteca é lá, gostosa Mas hoje eu vou comer ela Lá na base, tá em bola Minha teta tá privada e ela esporte com jeitinho Mas só tem um probleminha Vai ter que fuder baixinho Porque se nós ativitais, vai escutar no radinho Vai ter que gemer baixinho Vai ter que gemer baixinho Porque se tu gemer altos, gris Puta no radinho Vai ter que gemer baixinho Vai ter que gemer baixinho Porque se tu gemer altos, gris Puta no radinho Aqui na penha, toca aqui ela Aqui no complexo, toca, toca aqui ela Aqui na penha, toca aqui ela Aqui no complexo, toca, toca aqui ela Se tu, se tu vir aqui da penha Tu vai entrar na vara Se tu vir lá do saqueiro Tu vai entrar na vara Se tu vir lá do saqueiro Tu vai entrar na vara Se tu vir lá do saqueiro Tu vai entrar na vara Vai forte, vai forte Pode na vida dos canalha Vai forte, vai forte Pode na vida dos canalha Mas forte, vai te honrar na bunda Mas forte, vai te honrar na cara Vai forte, vai forte Pode na vida dos canalha Vai forte, vai forte Pode na vida dos canalha Aqui na penha, toca aqui ela, aqui no complexo, toca, toca aqui ela Essa vai para a mina da penha que gostar da adrenalina Se abarrar na cachurrada e também na putaria Então, então, tira a roupa, se revele e vem na rula Não precisa ficar canhada, não precisa ficar canhada A tropa sabe, tu é safada, sabe que tu é safada Com piscina fica canhada Aqui na penha, toca aqui ela, aqui no complexo, toca, toca aqui ela Aqui na penha, toca aqui ela, aqui no complexo, toca, toca aqui ela Começa a jogar, dá cara de quem não presta Zantado e o mano hotel, é comer a tua xereca Munguinho te pegou, vem você sofreu um pouquinho Você to pro mano jota, pro vidim e pro divim O soldado que te pega, hoje o bonde não desplana Quem te come é o Ronaldinho, mano lendo e o La Mama Gordini te pegou, os cara tacou bolado Hoje você sentou que me trom a capa cruzancado Ô mulher tu vem pra cá, quero ver se tu aguenta Hoje o bonde pega aqui, é o bondão aqui da penha Aqui na penha, toca aqui ela Aqui no complexo, toca, toca aqui ela Ninho da prostituição, do complexo da penha As piranhas chegam aqui, já sabem do esquema Ô piranha tu tá no tesão, ô piranha tu tá no tesão Vai matar sua vontade com a tropa do malvadão Vai matar sua vontade com a tropa do malvadão Ô piranha tu tá no tesão, ô piranha tu tá no tesão Vai matar sua vontade com a tropa do malvadão Vai matar sua vontade com a tropa do malvadão Aqui na penha, toca aqui ela Aqui no complexo, toca, toca aqui ela Aqui na penha, toca aqui ela Aqui no complexo, toca, toca aqui ela Eu pelos dança, ajuda a penha A vista é que ela gostosa Mas hoje eu vou comer ela Lá na base, tá em bola Minha teta tá privada e ela esporte com jeitinho Mas só tem um probleminha Vai ter que fuder baixinho Porque senão as atividade vai escutar no ratinho Vai ter que gemer baixinho Vai ter que gemer baixinho Porque se tu gemer altos, gris Escuta no ratinho Vai ter que gemer baixinho Vai ter que gemer baixinho Porque se tu gemer altos, gris Escuta no ratinho Aqui na penha, toca aqui ela Aqui no complexo, toca, toca aqui ela Aqui na penha, toca aqui ela Aqui no complexo, toca, toca aqui ela Se tu, se tu vir aqui da penha Tu vai entrar na vara, se tu vir lá do soqueiro Tu vai entrar na vara, se tu vir da rua doze Tu vai entrar na vara, se tu vir lá do soqueiro Tu vai entrar na vara, vai forte, vai forte Pode na fita dos canalha, vai forte, vai forte Mais forte, bateu na funda, mais forte, bateu na cara Vai forte, vai forte, pode na fita dos canalha Aqui na penha, toca aquela Aqui no complexo, toca, toca aquela Aqui na penha, toca aquela Aqui no complexo, toca, toca aquela Essa vai para a mina da canha que gostar da adrenalina Se amarrada, tá churrada e também na putaria Então, então tira a roupa, se revele e vem na rola Não precisa ficar canhada, não precisa ficar canhada A tropa sabe doer safada, sabe que doer safada Não precisa ficar canhada A tropa sabe doer safada, sabe que doer safada Não precisa ficar canhada Aqui na penha, toca aquela Aqui no complexo, toca, toca aquela Começa a jogar, dá cara de quem não presta Zantado e o manotel, é porque a tua xereca Munguinho te pegou, vem você sofrer um pouquinho Você comprou o mano jota, pro vidim e pro tipim O soldado que te pega, hoje o monte não te explana Quem de gome é o Ronaldinho, o Johnny Lindo e o La Mama Gordino e Chipicô, os caras tacou bolado Hoje você sentou químico, com a tropa do zantado Tô mulher, tô bem cantado Quero ver se tu aguenta, hoje o monte pega aqui É o bondão aqui da tem